Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Tudo o que eu queria é saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Tudo o que eu queria é saber porquê Você chegou comigo, batizou minha vida Existe sofrimento, não tem explicação Já fiz quase tudo, tentando te esquecer Mesmo a hora morrer, não posso me acabar na mão Já sei que é de parada, não tem que é de bandido Um dia eu me tiro de vez, meu coração Aí já não me quero, mas não me derrubindo Se o povo me perdoa, tô morrendo Me comecei assim, não me derrubou Eu quero ver você sofrer Só pra deixar você ruim E eu vou fazer você só mais unida E minha correda atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar você ruim Eu vou fazer você só se unida E tá correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Tudo o que eu queria é saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Tudo o que eu queria é saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou prover se chorar, se iluminar E com a cor vida pra se mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou prover se achar, se uma mulher Ficar correndo atrás de mim O que você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Tudo o que eu queria é saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Tudo que eu queria é saber porquê